É, peraí, começa mais um arranqueada aqui, peraí, começa aqui, peraí, começa mais um arranqueada, peraí, quando a gente vê lá no avião, volta. Diga, peraí, fica mais um arranqueada, porraí, peraí. Se tiver, peraí, porraí. É só tudo errado. Já está lá, que quer ir móvil. E não aproveitei. E não aproveitei. O primeiro horário, pelo amor de Deus, se for pra jogar assim, não joga, né, Alec? Reconcila, meu amor. Tá lutando isso aqui, velho? Não tá com 12 essa partida, meu amor, menina, que não seja bom pra jogar. Mas nós temos que tentar, Alec. Às vezes, às vezes dá, meu amor, menina, só pôr, galera. Eu vou marcar nessa garita aqui, galera. Acho que não tem cara, mas... Vou botar essa coisa aqui, vou cortar um pouco. Essa parte do vídeo é muito, 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 chato. Parece um embolgabundo. Esse é um gelo. Fronte, fronte, fronte. Aqui, porra, né? Olha, essa peixe não conta, bom. É um coronha aqui, pra caralho. Bom, não é um coronha. Vamos lá, gente. E aí Desculpa aí galera Porque eu me esqueço Um pouco eu tô gravando o vídeo Fico pronto Eu vou ver se tem algum Cachorro aqui pra não matar Tenho certeza que isso até Bora ver se tem um homem Não é velho Não é que você tem que matar o cara E também não custa morrer Eu gravando os dois vídeos Morrer Deu partido Tá difícil Eu também não sou bom Tem que fazer Um vídeo Fazer um cap 2 Um cap 3 Que eu acho que você tem que fazer Esse cara aqui Tô tirando a tapa Meu Deus Eu queria Eu posso Ser isso agora Vai Mas não tem como Abaixa Então é isso galera, eu tô procurando o cara, eu não acho um capeta sequer, não tem ninguém aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, vem pra cá, vem pra cima de mim, esse bora só vamos doidinho, se eu não achamos um prato, um moquinho, não parece nem um recorno pra mim mostrar, vem, parte da bota, olha que alegre, olha que alegre, Vamos lá. 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 Caraca. Outro cara. Vamos lá. 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 Eita, olha. Cadê-lhe-lhe? Cadê-lhe-lhe? Cadê-lhe? Cadê-lhe? Mas simplesmente... Então, esse foi o vídeo-tropa, estamos juntando esse canal no canal do show, né, doidão São os capães sanas, meninas sanas Então, esse foi o vídeo-tropa